Não, eu só vi, só, velho. Não, você não gostou? Não, eu não entendi, na real, o que tava acontecendo. Eu vi e não entendi. O que aconteceu? Ele foi atropelado de moto, mano, e tá aí no... no bagulho falando que tá no filme, velho. Eu não sei onde ir, não, mano. Tem só Greasy Groove... Ah, tem... Cadê? Vamos prisão, vamos prisão. A gente quer prisão do mesmo jeito. Todo mundo reto e a vida é bela. Cadê dá bom, cadê dá bom. Vocês já pularam? Não, ainda não. Bem no finalzinho ali dá pra pular e cair reto. Aí a gente combina de novo, todo mundo cai no mesmo prédio, tá ligado? Beleza. 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 Pô, que saudade de on-direction, né, pessoal? Ah, eu sempre sinto. Todo dia eu acordo e penso que eu ia orar bem com on-direction, eu não podia voltar. Ó, cai nessa prisão. Pode, vai casar com um guarda-chuvinho diferente aqui. Cai nesse prédio maior aqui, ó. Eu vou cair no SE, eu vou cair no SE. SE? É. Na torre ali? Pé da torre? Tá, vou na torre, então. Não, não é a torre não. É a parte maior da prisão aqui na SE. Ah, a parte maior. Tá, tá, tá. É naquilo que eu queria fazer também. Eu vou cair em cima de uma epístola. Ó, cai uns caras no outro prédio ali que eu tô vendo, hein. Vocês que tão quebrando alguma coisa aí? É, eu que tô quebrando. Eu também. Tem uma shot aqui. Tem um cara ainda aí, sério. Vai embaixo de você. Eita porra, cheguei um assalto. Na cabeça. Boa. Boa, deitaram ele. Tem uma trap aqui, mano, na ponte que liga um lado no outro aqui. Cuidado, se passar ali, morre. Tá. Boa, monarca. Detei-o, detei-o. Tá, tá de 12, tá de 12. Tá, sério, tá, sério. Tá sozinho. Vem pra cá, sério, vem pra cá, sério. Vem pra mim, sério, vem pra mim, sério. Matei, matei, matei. Caiu o fedendo ou não? Aham. Olha, eu vi mais um squad só. Caiu. Boa, caramba. Vou até roubar uma arma só aqui, foda-se. Eu acho que era só esses squad mesmo, hein, mano. Vou curar aqui, mano. Olha, o ultimo aqui tá maneiro. Eu disse que ia achar alguma shotgun aí. Eu tô na merda. Só de pistolete. Eu tenho uma shotgun sobrando aqui. Se quiser eu te dar. Pode ser. Opa, eu vi tiro. Foi a pressão meio. Não ouvi, não. Beleza, a prisão é nossa, mano. Mas você tem munição? Shot? Shot? Não. É quando você dropar, as munições que estão nela vão vir. Oh, louco, bitch, ó. Pô, não vi mais aquele pistoletão lá. Boquinha de sino. Eu peguei na última partida, mano. Achei aqui, mas eu não tinha uma pressão mais não, né? Ah, beleza. Boquinha de sino? É, o boquinha de sino lá, mano. Achei uma roxa aqui. Coisa boa. Roxa é maneiro. Melhor que a roxa só as douradinhas, véi. Hum, da hora. Melhor que a roxa só as douradinhas. É uma mira, inclusive. Porra, acho que vou farmar material também, estarinho. Ah, que da hora. O medkit destaca. Porra, que eu tô destruindo a prisão inteira aqui. Eu tô quebrando a prisão pra pegar material. Eu tô destruindo a prisão inteira aqui. Nossa, aquela hora ali eu morri só porque o cara quebrou o aparelho. Ai, que raiva. Eita porra! Qual foi? Uma snipada na árvore aqui, boludo. Quem tá comigo? Mano, tem bandagem ali, ó. Eu tô com o inventário full já, ele vai pegar. Ah, sim, vi. Não, não vi. Aqui, ó, na minha frente ali, ó. Na minha direita. Na ponte? Ah, não, é aqui na frente, aqui na frente, aqui onde eu tô. Seria gente, tá muito longe deles, vamos lá. Que que ele fez? O Parti ficou aí, não fiz uma faredona na frente dele e bateu a cara. Babaca do caralho. Ai, que trouxa, mãe. Não pare de gastar material pra fazer pras coisas paradas na minha cara. Muito trouxa. Para, filha da puta! Opa, tio, filho. Vou pro bagulho do Black. Não, esquece. Tá. Mano, mano. Eles vão fora da safe ainda, hein, mano. Dá tempo, eu vou tentar lutear um negócio. Ó, aqui tem uma cidadezinha que não foi luteada ainda, vou entrar não. Ah, sério que eu tenho essa hipótese pra... É verde e azul, né? Ou é azul e verde? É verde e azul. Azul é mais raro do que a verde. Dá pra ver, peraí, deixa eu confirmar. Como que eu acho desse baú? Eu tenho que quebrar alguma coisa? O quê? Azul é três estrelas. O baú dourado? O baú, ele sempre fica escondido. É, você vai pelo som e ele vai ter alguma salinha, tipo, fechada por paredes. Ah, droga. Tô levando dano. Vamo embora. Cai, sério, somou muito dano. O que aconteceu? Cai. Puta, eu quebrei o... O lugar onde tava o baú, aí ele sumiu. Quebrei o chamele. Sério, vem pra mim aqui. Tinha uma granadeira, velho. Sacrificaram pra pegar essa porra. Eu não fui lá buscar. Vem, Sério. Como não? Hum, já lutearam aqui, hein. Não, ali tem uma arma que a gente precisa dela pra ti, velho. Que arma? Ali naquela casa tem uma arma que tem mina. Cuidado, monarca. Tem nada de cura, velho. Tem cara? Dentro? Ou já teve, porque já tá tudo luteado e tá com construção aí já. Com ramp e tal. Pau dourado por aqui, Sério. Não vai não que foi luteado. Eu vou usar aquela arma, mano. Não vai não, Sério. Você tem cura? Vou, 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 tem. Aqui nessa casa aqui tem bandagem, hein. Se alguém quiser. Caralho, eu tô loucamente na busca por um bandagem. Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Achei, mas... É, eu não vejo ninguém nessa fábrica. É, tem rampa criada. Não sei se ainda tem cara aí dentro, não. Alguém, alguém ainda precisa de Assault Rifle? Eu. Tem um verde aqui, é Burst. Ah, não. Burst eu tenho, Burst eu tenho. Eu preciso de um automático. Ah, que arma eu vou dropar, mano. Eu vou dropar o meu Assault. Ah, Drizze, eu tenho uma... Eu vou dropar uma M4 aqui, verde. Se você quiser. Hum... Eu antes. Tá aqui onde eu tô. Vou abrir rápido porque já vai... Vem cá, eu faço uma rampa aqui. Ah, agora sim, cachorro. Pegou? Peguei. Moleque, se o loot decidir jogo, eu tô feito. Foda que eu decidi. Primeira vez na vida eu tenho medkit. É, eu tô bem também, tô bem. Caralho, eu perdi meu medkit. Por isso que o Drizze tem o dele. É, por isso que eu tenho, então. Ah, você pegou na casa que eu tava aí, Drizze? Não, já tinha. Já tinha pegado lá na prisão. Caralho que eu fiz, velho. Eu perdi. Dropo ele, tá ali. Não, eu dropei em algum outro lugar. Não sei onde eu dropei, não. Tomei no cara, tomei no cara, tomei no cara. É, avistei um cara também no W, né? NW. Um cara no W, atrás da árvore ali. É, esse mesmo. Escondeu na árvore agora. Moleque, eu não sei porque a vermelha fica toda embaçada, velho. What? Ele correu, ele correu. Foi pro negativo. Tentar puxar pra aquela casinha ali, hein? Na esquerda da árvore que ele tava. Tá, na casinha mais pra frente? É. Oxi, tem um monte de loot ali. Alguém matou ele. Eu vi pulando, eu vi alguém pulando atrás dele. Ali, 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 então. Tá ali. Cuidado. Nossa, acertei na cabeça. Acertei dois, derrubei, derrubei. Tem mais um na árvore. Caralho, vamos pôr. Acerta um tiro no cadáver, acertei dois já. Só acerta um na árvore que ele morre. O pessoal lá atrás da cabana ali, ó. Ele tá indo lá salvar o cara da casa. Não, não tira mais não, não tira mais não. Acertei mais dois. Tão na casa, tão na casa ainda. Caiu um daí da casa ali. Carro arrombado. Ah, não é possível, mano. Matei, matei. Boa, boa. Tem na árvore, tem loot pra cair nesse cara. Ah, meu Deus do Senhor. Tira agora pra Tiff. Deixa eu pegar essa roxinha aqui. Não vou mais. Oh, bastante loot. Os caras aqui também tiraram. Eu não peguei nada, mano. Tiro, tiro de algum lugar. Ah! Onde? É, eu acho que... Parece que foi do E. Parece que foi do E. Parece que foi do E. Olha, olha. Tô vendo esse cara correndo no aberto no E ali, ó. Tão vindo, tão vindo, tão vindo. Tão vindo pra gente. Tô vendo. Tem atadura aqui do lado. Eles estão atrás dessa cabana aqui, ó. Nossa, eu vou me falar, vou me falar. Atrás da cabana, atrás da cabana. Eita, tô jogando granadeira aqui. Eita porra. Derrubei um. Tô do VAR, hein, mano. Não esquece. Tô ruxando, tô ruxando. Não joga mais granadeira não que eu tô ruxando. Deu um bocão na mina. Matei, caiu o Federno, caiu o Federno. Vambora. Boa. Tem granadeira aqui, tem sniper. Tinha uma bandagenzinha, mano. Tem, tem bandagem, sério. Vem cá pegar a bandagem. Tem escopeta. Tem, ó. Tem uma sniper aqui. Tem granadeira. Só essa bandagenzinha pra mim, tá bom. Nossa, eu tô com duzentas falas. Dropei uma bandagem aí, mano. Dropei uma bandagem aí. Primeira vez que eu tenho tanta munição. Ó, a granadeira aqui era legal alguém pegar, hein. Eu tenho já. Também. Beleza. É, eu tô full loot, mano. Caralho, eu só queria saber o que eu fiz com o meu medkit, mano. Fiquei no cu. Que raiva, velho. Tô bem de loot, hein, mano. Também tô. Primeira vez nesse jogo que eu tô bem de loot, velho. Eu tô precisando de maior munição. Ó, tem 15 ataduras aqui, viu. Quem quiser. Ah, não. Um minuto aí, né. O que foi, menor? Não, eu só tava testando o tiro. Pô, tinha que ter mais slot, né, mano. Tipo, slot só de arma, slot só de equipamento. É, caraca, né. Carregar cinco coisas, você tem que optar. Não dá pra carregar. Não dá pra carregar alguma coisa. É, você não pode ter medkit, bandagem e granadas. Não, você tem duas armas só. Mas você precisa ter uma shot, você precisa ter um monitorador, precisa ter um sniper. É, você precisa optar, né. Oficialmente o jogo fala pra você optar entre as armas. Bem chatinho. Mano, eu tô muito bem de loot. Eu nunca fiquei tão bem de loot nesse jogo, mano. Nossa, se eu perder, eu vou ficar muito triste. Caralho. Tiro? Where? Tiro do W, acho. De cima do morro no W. Meu Deus do céu. Que medo. Não tô vendo. Eu não vi eles, eu só tomei o tiro. Não sei de onde é não. Ah, mas o cara é ali, meu Deus. Eu já tô aqui na safe. Ah, o cara tá aqui. Aqui é onde, moleque? Meu Deus do céu. Aqui na minha cara. Ah, me acertou também. Puta que pariu. Me salva aqui, Adriss. Patife, vem pra cá. Moleque, eu não sei onde é que esse cara tá, velho. Ele tá embaixo, mano. Bem aqui pela ponte que você passou. Tá em cima, ó. Perta aí. Tá teando em mim, tá teando em mim, tá teando em mim. Deitei, deitei, deitei. Tem mais um. Tem mais um. Tô rilando, tô rilando, tô rilando. Matei, matei, matei. Caiu morto. Tem medkit pra caralho ali. Cadê? Quem tá vivo de vocês? Eu tô morto. Vem pra cá, sério. Vem pra cá, sério. Puta, pera que eu caguei pela ponte, mano. Me dá mais colada, assim. Sim, não sei como ele não morreu, tá do meu lado. Tem curo, sério? Tem medkit lá no... Tem. Caralho, moleque. Essa escala é muito boa, mano. Que arma absurda, velho. Vem, vambora. Aqui a gente tá safe, mano. Mano, é nós e quatro. É um squad só. É. Eu só achar esses cara e... GG. Eu vou pegar essa bazuca desse filho da placa. Vou pegar, então, granadeira, mas eu tenho pouca munição. Se sobrar eu quero. Quero pegar esse medkit. Nossa, o loot dos cara é boladíssimo. Vou variar. Tem um sniper ali, mano. Eu não vou nem arriscar pegar essa porra. Oi, eu vou dropar... Eu vou dropar um medkit aqui pra pegar essa bazuca. Pega aí. Tu vai pegar, estádio? Não, vou pegar. Vou trocar as bandanas por ele. Eu vou trocar shotgun pela... Dries, o safe tá pra direita, mano. Eu vou avançando, vai me dando cover. Aaaaah! O Tiff tá ganhando. Eu dei pro Tiff. Estéreo me deu, puta. Foi mal, mano. Eu fui trocar a arma e apertar a coisa. Pega aí um medkit. Peraí, eu vou usar a bandagem aqui e vou ficar com o medkit. Caralho, você arrancou muita coisa pra mim com esse tiro. Sério? Nossa, demais. E essa arma roxa aqui? É boa. Eu tenho uma. Me... Eu tô dando save aqui. É. Desbravando. Tô indo. A gente tem que ir meio distante pra um dar cover pro outro, mano. Moleque, é agora. Ó, tô vendo. Tô vendo lá no NW. Tá atrás de uma pedra perto da água. Muito longe. Acho que até acertei, mas tá mega longe. Tá vendo? Tá vendo, Esther? Tô. Aconteceu de barreira. Já vi. Já destruí. Sabe que um tiro de sniper dele tá ele, né? Tentar aproximar um pouco que a distância, eu sou tenebroso nesse jogo, velho. Ele tá mirando aqui. Olha, eles estão safe, a gente também, velho. Vou destruir aquela árvore lá. Opa! Deu a cara. Nossa, vários atrás da árvore ali. Nossa, moleque, ali o bagulho tá louco. Tá lá, Drizzi. Jogou foguetão ali. Boa, Drizzi. Boa, Drizzi. Boa, Drizzi. Quando esse foguete estourar, é nóis. Se virou na árvore. Derrubei um. Boa, boa. Você botou dois. Você botou dois. Eu dei bala nele. Tá atrás da árvore. Vou aproveitar pra ruxar. Tá atrás da árvore. Tá atrás da árvore. Dá bala, dá bala, dá bala. Boa. Acertei. Acertei e matei. Falta gente. Falta um. Falta um, mano. Ele podia correr pra esquerda esse outro, hein. Eu acho. Esse foguete é muito apelão, cara. É muito apelão, velho. Ah, ele tá ali. Tá atrás da pedra ali. Ai, ai. Caralho. Nossa, tô com vida. Tá embaixo, tá embaixo. Tá embaixo. Tá correndo. Eu acho que o foguete não chegou lá, não. Chegou, chegou. Ó, ele tá atrás da árvore. Ele tá atrás da árvore ali que tão atirando. Tá certo nele, não. O gás vai pegar nele, o gás vai pegar nele. Matei. Vitória mesmo. Ah, boa. Caralho. Caralho. Pô, moleque. Só foi bonita demais. Matou meio loot, hein. Quantos te mataram? Matei quatro. Três. Você. Eu matei um. Eu matei um.